Boa noite, antes da gente tocar, pra gente é uma honra participar dessa festa maravilhosa que celebra a vida de uma pessoa tão especial, como é a Patrícia Kissi. Muitíssimo obrigado pelo convite, por poder participar de um momento assim tão bacana, eu acho que a gente vai cantar uma música especial, que é uma reflexão sobre a vida, que com certeza fica muito mais bonita, que vocês ajudam a gente a cantar. Então vamos lá. Devia ter amado mais, pejorado mais, ter feito o sol nascer. Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como ela são. Cada um sabe a energia, e a dor que traz o coração. Não há caso vai me proteger, enquanto eu andar. Estar em uma razão Quase me proteger Enquanto o teu andar Se amei, convocado menos Trabalhado menos Eu te disto só o Senhor Queria ter encontrado menos Com problemas pequenos Revolvido de amor Queria ter acertado Na vida como ela é Eu te amo, convocado menos 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 ого